Jornal da Manhã. Juvenal ou Refoca. Oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabá e Parauapebas, ônibus semileito e leito com wi-fi e água mineral. Alugamos ônibus para turismo, clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em timon. Fisiolife, mais saúde pra você. Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos. E Elomodas, o seu ponte da moda em timon. Ligue e faça seu pedido. Oito meia nove oito 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 dois cinco sete três três. O boato de que uma jovem moradora da cidade de Elasbon Veloso estaria contaminando vários homens com vírus HIV viralizou das redes sociais. Constrangida e muito abalada, a jovem procurou a delegacia do município para denunciar o fato. Nós vamos conversar com o delegado William Moraes, que é o gerente de policiamento do interior. Delegado, em que pé estão as investigações? Isso fez um estrago muito grande na vida dessa jovem, né? Bom dia, de fato, né? Essas informações foram divulgadas nos meus sociais. Ela muito chocada, procurou e constrangida, procurou a delegacia juntamente com o namorado e o pai para que a polícia tomasse providência. E todas as providências foram tomadas. O delegado já escutou, já chamou as partes envolvidas, né? Já está praticamente encerrado esse procedimento, já deve, hoje ou amanhã já vai ser remitido esse procedimento para a justiça e essas pessoas vão pagar porque você divulgar um fato que ter conhecimento que é mentiroso e que vai ofender a dignidade da outra pessoa é crime. Na verdade é uma calúnia qualificada que ela deve responder por isso. E constatado, não tem nada de vírus HIV? Não, não. A menina é saudável, né? A menina é da cidade, todas as conhecem lá na cidade. É... Constrangida não apenas a menina, mas também o seu namorado, os pais, né? Situação bastante constrangedora. A polícia está indiciando essas pessoas pelos crimes que cometeram e se ela quiser depois, posteriormente, recorrer através de uma indenização civil, né? Por das morais, assim ela pode fazer.